E o CN Notícias começa com a atualização da saúde do Papa Francisco. Ele segue internado no Hospital Gemelli de Roma. E é pra lá, pra Roma, que nós vamos agora, então, pra saber as últimas notícias com a Lísia Costa. O boletim foi divulgado ao meio-dia e o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que o Papa Francisco descansou bem durante a noite, hoje tomou o café da manhã, depois leu alguns jornais, alguns jornais italianos, que ele, como de costume, faz sempre isso na Casa Santa Marta. Depois o Papa se levantou pra caminhar um pouco no quarto. Matteo Bruni disse ainda que o pós-operatório do Papa Francisco segue na normalidade de maneira regular e que os seus exames de rotina tiveram bons resultados. O Papa Francisco está internado no Hospital Gemelli, no décimo andar do Hospital Gemelli, uma ala dedicada aos Papas. Ele está lá desde o domingo, ele foi internado pra uma cirurgia de diverticulite no cólon, ou seja, uma inflamação no intestino. Essa cirurgia demorou três horas, foi no domingo, já no final da tarde, início da noite. E o Papa deve ficar internado por mais ou menos seis dias ainda, ou seja, até o final de semana. Provavelmente o Francisco segue internado no Hospital Gemelli. Uma informação é que o Papa Francisco tem sido acompanhado por dois enfermeiros do Vaticano, além de toda a equipe médica do Gemelli. E uma outra coisa, o Papa Francisco pediu que todo esse procedimento, essa cirurgia, tivesse o máximo de descrição possível. É claro, depois que ele foi internado, a notícia se espalhou. Muitas pessoas têm enviado desejo de recuperação, de boa recuperação pro Papa. E nós, é claro, também nos unimos a ele nesse período. Ali, diante do hospital, muitas equipes de jornalistas estão presentes, esperando até mesmo que o Papa venha na janela que saia para saudar as pessoas. Mais provavelmente, isso não tem nenhuma definição. A sala de imprensa disse que o Papa Francisco segue cuidadosamente toda a indicação médica para esse tempo, ou seja, o repouso que é natural depois de uma cirurgia como a que ele realizou. Nós seguimos aqui, procurando sempre estarmos atentos àquilo que as últimas notícias do Papa, também para deixar, claro, todos muito mais perto do Papa Francisco. João Malízia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lízia, pelas informações. E a gente segue aqui rezando pela saúde do Papa Francisco, para que se recupere bem e depois retome as atividades. Obrigado, Lízia, pelas informações.